Está chegando a hora, vai começar o Vandango Tchê! Muito boa tarde senhoras e senhores presentes aqui conosco. É uma honra, um privilégio para o Grupo Gordiona retornar aqui a Candeias para tocar e cantar para vocês nessa super festa. Que Nossa Senhora de Fátima proteja, que Nossa Senhora Aparecida proteja, que Deus proteja e Jesus esteja sempre do lado de vocês. Daqui a pouco aqui no palco as cordionas mágicas do Fernandinho Montenegro e do Porquinha. Mas por enquanto, a todesquine nas munhecas do mestre Valdemar, no trancão do Porjona está começando a Corrigueira. Vamos ver de quem é essa morena? Vamos disputar para ver quem é a morena então, companheiro velho. Ele está saindo o marcador do Grupo Gordiona, é moça? Não mete o bico! Tem quem é essa morena, tchê? Tem quem é essa prendinha? Olha aí, não mete o bico, tchê! A morena é minha! Tem quem é essa morena, tchê? Tem quem é essa prendinha? Olha aí, não mete o bico, tchê! A morena é minha! Minha morena, comprometida, luresita, Fica a coisa mais bonita pra nós dançar no soltando. Um amoreno, tudo tem queixo caído, Jatão de olho comprido, pra minha prenda sempre esquiando. Uma marinada e cadê o diabo do respeito, Eu vou chegar, metendo os dedos, hoje eu vou me incomodar. Minha morena não é tina de água tenta, Quebra o bico e rasga a zenta, pro carancho não me caz. Barbaridade, cadê o diabo do respeito, Eu vou chegar, metendo os dedos, hoje eu vou me incomodar. Minha morena não é tina de água tenta, Quebra o bico e rasga a zenta, pro carancho não me caz. Mas de quem é essa morena, tchê? De quem é essa prendinha? Olha aí, não é tchupi, tchê! A morena é minha! Minha morena se foi pra frente, no espelho e folhada, E quem é essa morena, tchê? De quem é essa prendinha? Olha aí, não é tchupi, tchê! A morena é minha! De quem é essa morena, tchê? De quem é essa prendinha? Olha aí, não é tchupi, tchê! A morena é minha! Minha morena se foi pra frente, no espelho e folhada, E o batom bem vermelho, ficou linda de montão. A jaguarada se chegando pro meu lado, Querendo fazer gostado, com a minha prenda no salão. Barbaridade, onde é que já se viu? Tá escutando o pavio, hoje a forma vai pegar. Minha morena não é alça dessa cola, Rescolou-me a coracola, pra buscada não chegar. Barbaridade, onde é que já se viu? Tá escutando o pavio, hoje a forma vai pegar. Minha morena não é alça dessa cola, Rescolou-me a coracola, pra buscada não chegar. Mas de quem é essa morena, tchê? De quem é essa prendinha? Olha aí, não é tchupi, tchê! A morena é minha! Sua visita, foi valiosa. Retornem sempre que puder. Teronem sempre que... Tchê! 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 Tchê!